Cara, não necessariamente parece com o real, não, eu acho. Não sei, dá pra ver ela de vez em quando. Tem uns itens, né? Esse aqui é o B1, hein? Cadê o padre? Ai, caralho! Meu vizinho sabe o que aconteceu comigo. Ele prometeu me ajudar, ele não quer contar pra ninguém o nome dela, mas revelou que ela era parte do grupo subterrâneo de Stalberg. Eu ouvi coisas ruins sobre eles, mas parece que... Mas ela parece ser completamente diferente do que os rumores diziam. Ser verdade. Eu sei que eu posso confiar nela e eu não sei realmente se tem outra chance, porque ela é a minha única esperança para curar essa doença. Eu sei que não vai ser fácil para ela. Eu estou me sentindo pior a cada dia. Eu não posso deixar o meu apartamento mais. Se alguém me ver assim nessa condição, eles vão me envolver para a zona isolada. Para uma zona isolada. Ih, então tem uma zona isolada dentro da zona de quarentena. A única coisa que eu posso fazer é rezar e esperar que Deus seja misericordioso comigo. Essa dor dentro de mim está me fazendo fazer coisas que eu nunca pensaria que eu faria. Deus me perdoe. Ah, é. Tem um fusível aqui, hein. Olha, pega tudo. Pegando papel. Calma, eu vou conversar com o padre, galera. Deixa eu roubar ele tudo aqui primeiro. Deixa eu roubar ele tudo aqui. e eu não posso explicar. Eu estou pronto. Vamos lá conversar com ele. Ai, caralho. Olha isso aqui, mano. Caralho, tem uma privada aqui, mano. Eita, porra. Tem alguma coisa aqui, velho. Querida Crista, infelizmente eu tenho que ficar... Hã? Eu tenho que ficar na licença de doença. Eu li todas as mensagens e sei que você está preocupada sobre as coisas que aconteceram em Stalberg. Especialmente aqui em Obensur. Infelizmente, mesmo que eu não tenha respostas... Mesmo que eu não tenha... Infelizmente, eu não tenho... Mesmo eu não tenho respostas para tudo isso. Eu ouvi sobre o outro lado e eu tenho que investigar isso mais antes que eu diga alguma coisa sobre isso. Eu te garanto que tudo acontece de acordo com o desejo de Deus. A gente só tem que ser paciente e rezar. Vai, Tobias. Você pode me ouvir? Olá? Ih, não. Não posso chegar pertão, mano. Inclusive, eu tenho que ser levado na mochila sempre. Não, pega ali. Sobe não, hein? É, aquele padre está escondendo alguma coisa, mano. Ele estava estudando a porra do cogumelo, mano. Esse padre queria sentar no cogumelo e não estava sabendo como pedir isso. É isso, mano. Agora está lá todo fudido, meu irmão. Ele estava fazendo alguma pesquisa com aquela porra lá, velho. Mas vai abrir aquela parada agora. Mandar o link da playlist do quê? Do villager? Songs? Ah, Malu. Você quer mesmo essa playlist aqui? Pato, fan e o song? Não, não é não, mano. Deixa eu mandar a playlist, ó. Mano, parece que o bicho está sendo... Sei lá, mano. Estrangulado, velho. Aliás, eu não tenho nem que conversar com você, mano. Tem que pegar um fusível. Essas músicas curam até lembranças muito ruim. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Break it on Any other guy I just wanna tell you How I'm feeling I'm feeling 5 chapa de metal Pra mim é bom Graças a essa música Minhas piores lembranças Não são mais coisas do passado O presente tá pior Acabei de chegar Que jogo é esse Tá aí mano Fixado no chat Tá And we're gonna let you down Dessert to Never gonna say goodbye Mano Parece que tá estrangulando o bicho Véi Ah Não vai descobrir seu segredo Agora hein rapaz Fechar essa porra aqui Véi E não dá mano Osrach Osrach Dispositivo Para detectar e conectar sinais Do outro lado Ah não Isso aqui é D Acabou a playlist Acabou Felizmente Vamos voltar O Teodoro São Paulo São Paulo Tira o carro Na hora que Deus quiser Mano Eu peguei Um amuleto negro Ah Tem aqui ó Oi Oi Caralho Você não deveria estar aqui Tá acontecendo Acho que talvez eu tenha morrido E eu fui transportado Para esse lugar O outro lado Eu sinto um estranho Mas Como for reconfortante E paz Aqui Ah Por que você disse Que eu não deveria estar aqui Que tem uma substância fluindo Para fora E Como é que é Tem uma substância fluindo Para fora de você Que não deveria estar aqui Isso provavelmente Deve soar estranho Para você Mas você não é A fonte original Se tudo Se quebrar Tudo disso Vai desaparecer Incluindo você O que você está falando A gente está entre E Isso é onde você está Hã Eu não estou Não estou te entendendo Mano Desculpe Mas Você vai descobrir Depois Eu tenho que Desaparecer Que bizarro Meu rapaz Se você está Lendo essa Carta Você provavelmente Está curado Ou pelo menos Está melhor Eu vou deixar Essa carta aqui Porque Eu não sei Se eu vou voltar Depois Eu dei você Uma droga experimental Enquanto Estava inconsciente Me desculpe Mas eu fiz isso Sem a sua permissão Essa é a minha Única maneira De salvar você Eu espero que você Não esteja Com raiva de mim Obrigado por Cuidar do meu pai Nos seus últimos momentos A garota Na Porta ao lado Caralho Que sinistro Que sinistro É meus amigos Vocês achando aí Ah É um joguinho Apenas de gerenciamento Você está louco Tem toda uma lore Parece que Osrat Não pode Não pode Pegar os sinais Sem o amuleto Isso é Do outro lado Então provavelmente Continua conectando Em algum nível Parece alguma coisa Está vazando Do outro lado Está botando Isso do outro lado Talvez Essas pedras vermelhas Que causam isso Lugares melhores Para conexão São perto de Corpos mortos Mas às vezes Não parece ser verdade Isso não parece ser verdade Começa A Fazer bip Quando tem uma Conexão forte E quando você Tenta viajar Para o outro lado É Então você pode Tentar viajar Para o outro lado Eu só não sei Se a gente vai ser A gente vai ser A gente vai ser hábil A descobrir O quão forte O sinal tem que ser Para chamar Como é que é? Eu só não fui hábil Para descobrir Um sinal Forte o suficiente Para ir no estado Mais profundo Do que eles chamam De Barulho negro Enfim Ruído negro Provavelmente Provavelmente Preciso De um Transmissor Maior Ou um Lugar Que tenha Uma conexão Muito forte Se eu quiser Fazer Qualquer Progresso Caralho O bagulho Virou um Caça-fantasma Virou um Gustbuster Que bizarro Que bizarro O que tem no quadro Esse aqui Tem uma família Ali bonitinha Aqui ó Os rat Bateria Ah é O plano Desse equipamento Aqui ó Estão Como é que usa Obrigado Ligar a luz Mas não tem como Ligar a luz Tirar isso aqui Mano Ai ó Como fazer isso Mais forte Tem um Cofre Aqui mano Só que eu não sei A senha No quadro Ah Um Dois Três Quatro Cinco Não Dois Cinco Dois Sete Como assim mano Na verdade Ele é Doze Cinquenta e quatro Pô Não entendi não Ah Um Vinte e cinco Quatro Vinte e sete Tá Ok Obrigado Um Vinte e cinco Quatro Vinte e sete Faz sentido Esse mano Vinte de grana Caralho Um anel de ouro Meu Deus Porra Vem de novo Polônio Do Quê? Polônio Duzentos e dez Cem mil Da porra É Eu peguei Um 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 Bizarro Mano Aparentemente Esse cogumelo Tem Um Bagulho Estranho Eu não sei se é um cogumelo Que tem um Um Treco Estranho Ou Talvez Seja na verdade Apenas Tipo O cogumelo Realmente Não é só o cogumelo Que mata os outros Mas O aparelho Se comunica Com os mortos Sei lá Talvez Sejam duas coisas Distintas Ou estão juntos Não sei Mano A história do jogo Ficou interessante Hein mano Ah Tinha documento No cofre Não Só tinha um papel Mas papel Ele É um item Normal Ele não tem Nada escrito Não Coisa escrita Você só acha No Em cima das coisas Ah Seu personagem Tá ficando drogado Isso sim Pô mano Ele nunca teve Tão são Cara Tudo bem Que tem uns cogumelos Crescendo nele Mas Tá ligado Todo mundo Pelo menos Todos os homens Tem um cogumelo Ali né Entre as pernas E ninguém fala nada Tá ligado Tá tudo bem Mas aí Quando eu vejo o cara Nossa Que absurdo Normal mano Cogumelo é o transmissor Pro outro lado Ah E vou morar No cabaré Todo homem sofre De micose No pau Como assim O que tem é aquele esquema Candidíase Candidíase Pô mano Vocês já tiveram Candidíase Alguém aí já teve Candidíase Eu acho que é isso Que você tá falando né Cara É a coisa mais normal Do mundo tá Quem nunca teve Relaxa Vai ter mano Permopelo Tipo assim Não é nada grave Tá ligado Na verdade Não tem nada demais Mas Meu irmão É meio chato né O que é bem ali na É bem ali na Na coroa do cogumelo Tá ligado Honra Incomoda Eu tomo banho e seco Mas isso não tem nada a ver Meu irmão Isso não tem nada a ver Com você tomar banho Ou não As vezes Se você tem Uma relação Com uma mulher Que tem Que dá uma mulher Também É muito mais comum Em mulher Inclusive Que em homem E transmite muito Inclusive Acabou Você pega também Tá ligado Mas é um negócio Meio que normal Tá ligado Tipo Você não vai precisar Fazer nada Geralmente cura sozinho Todo homem tem um cogumelo No meio das pernas Então todo homem tem micose Ou algo parecido Do pau Cuidado Falta de limpeza Candida Um funk Tem na pele Normalmente Começa a reproduzir mais Exatamente Exatamente Isso daí Que eu saiba Pior que já E depois de fazer No pelo Pois é Exatamente Exatamente Mas o motivo Pra encapar o garoto Também Né meu amigo O problema é que Tipo assim Pô Isso pode acontecer Tendo um relacionamento Estável Tá ligado Pô Pessoa Sei lá Às vezes é casada Tá ligado Isso rola E é normal E a pessoa Vai ter que lidar Com essa merda Aí mano Uma hora Às vezes Às vezes Você vai pensar Que seu pau É rai Às vezes vai Só foi falar Só foi falar Só foi falar Com o capiroto Que o assunto Saiu de patos felizes Pra fungo No cogumelo do homem Perdemos nessa live Pô mano Mas tem todo a ver Com o jogo O jogo é sobre Cogumelos Fungos E tudo mais Pô não é papinho É um problema real Cara Como assim mano Porra Vocês são muito Chifrinha rapaz Quebrando tabus Que tabus Cara Isso nem é tabu Caralho O preço desse quarto Tá ficando caro 75 conto mano Vai e não volta mais não Deputado E ela nem aí Ela nem aí Qual foi mano Qual foi o que eu aluguei Esse aqui Cara São 8 horas Eu vou dormir 12 horas Pra recuperar bem O sono Última vez Não deu certo Tem que conhecer O parceiro Cara Esse problema Que eu te falei Da candida aí É Muitas vezes Imperceptível Tá ligado É que nem eu falei Mano Às vezes o cara Tá casado Tá ligado Há anos Com a pessoa E tem Isso aí É tipo Brota mesmo Do nada Aí tem todo Um rolê De tratamento Quando a coisa Fica séria Porque pode acontecer Por baixa imunidade Também Tá ligado Aí tipo Se a pessoa Tiver por baixa imunidade Aí hoje é um problema Mais sério Aí tem que fazer Tratamento Senão não Pra levantar a grana Pô Eu tô com uma grana Boa mano Três mil e tanto Eu acho que eu já vou Até fazer reforma Mais um ali Começou a dar errado Ficar esquisito Depois do pato Meras coincidências Sim O pato é a solução Não é o problema Eu não entendo O que vocês estão falando Reformar o meu quarto Mas meu quarto Não dá dinheiro Você jogou fora Que sonhei E isso não se faz Você jogou fora A ilusão 75 pra dormir no hotel Dinheiro gasta É um cadinho Mas nem é tanto Assim Não dá pra reparar de boa Ou botar energia elétrica No prédio Acho que eu vou fazer isso Hein Vitor Eu tenho duas opções Eu posso Eu tenho um apartamento Ainda que dá pra reformar É um nível 3 É o único que eu tenho disponível Ainda que dá pra mexer No momento Que é esse aqui Esse aqui Ou Eu posso Passar pro próximo Passar pra energia Caralho 12 mil Velho Puta que pariu Amiga É muito caro É muito caro Mano Meu Deus do céu Água 8700 Aquecimento É 3500 Você jogou fora Isso não se faz Dá pra Ah A gente tem que liberar O poro Mano É muita grana Cara Sério mesmo As paradas Tipo assim É cara Não Deixa quieto Velho Vamos fazer O próximo apartamento Primeiro É a melhor coisa Que eu posso fazer Pra ganhar dinheiro Mais rápido Com arrendamento Teve uma época Caralho 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 O entregador Já saiu Mano Olha essa porra Velho Como Mano Velho Eu juro pra vocês Ela me respondeu O total do pedido Aqui ó Eu fiz o pedido Às 10h58 Ela me respondeu O valor Do lanche Aqui Do mano Do bagulho Às 11h01 Às 11h04 O entregador Já saiu Com o meu pedido Mano Eu não entendo Esses caras Não Os caras Já ficam Eles já sabem O dia A hora Que eu vou pedir O bagulho E já dá Eu já sou cliente Velho Deve ser por isso Sei lá Eles tem uma câmera Uma scooter Eles estão vendo Minha live Acho que o cara Vê minha live Só pode Salve e salve Derson Lanches Se você fazer uma Pública com nós Aí mano Tá ligado Tamo aí Dinheiro pra cá Pra lá Um mês aí De lanche grátis Não é com o mínimo Cara Não Não é mano Olha eu já pensei Que poderia ser Alguém Andando devolver E eles treinar Sobrando Ou alguma coisa Do tipo assim Mas não é Porque toda vez É assim mano Os caras É rápido mesmo Sei lá O cara Tá vendo Minha live Só pode E é quentinho Tá ligado O negócio Não chega Cacicado Se chegasse Se chegasse Se chegasse duvidoso Alguma vez Mas não é Mas não é Lanche congelado Põe no microondas Mas não é Até porque É muito perceptível Se fosse Só o pão Ali já fica Aquele Muxivo Sei lá Já pensei Em algumas alternativas Que poderia ser Isso aí Não sei não Os caras Só é muito Bom mesmo Hotpocket Não Os caras É muito Mais fast food Do que Sei lá Macdonalds Os caras É mais fast food Que fast food Carai É muito Vamos aí, deixa eu separar aqui já, mano, que o malucão vai chegar, mano, motokier, entregador, já chega daqui a mais, né? Da lanchonete eu não duvido da procedência não, mas o motoqueiro, meu irmão, haha, isso aí eu fico com o cara atrás Trabalhei com crepe francês, é tudo pré-preparado, feito a montagem, 30 minutos pra montar, 50 crepes É, mas no caso de crepe é até mais fácil, né? Tipo, o hambúrguer também rola isso, né? Mas, pô, o crepe ainda é mais simples, né? Porque a massa é a mesma e tal No caso do hambúrguer, mano, tem muitos ingredientes a mais, né? Mas chegou, já voltei Ah, entregador foi de R1 na entrega, o chapeleiro foi na garupa, que isso, cara? O cara tá apaixonado ouvindo Roberto Carlos? Ué, mano, tá no modão, hein? Tem que falar é com o deputado que fez a playlist, rapaz Cara, eu vou guardar essa cartela de ovos também De ovos Ovos ou ovos? Jogando Dark Souls ouvindo o casinha de play Aí sim, hein? Sofrimento duplo Cara, eu vou botar essa paradinha aqui, ó Ah, eu tenho até bastante comida, pô A gente tá com uma despensa bem legal aqui Os ovos Ah Os ovos Coitado que tá 10 Ó, agora a gente vai lá Conversar com a mulher, né? Passar a ideia de que o padre foi de base, né? Basicamente Parece que ele ainda não foi, mas tá quase lá Cara, eu queria melhorar a fachada dessa... Dessa bagaça aqui, ó Mano, até agora eu não vi um passarinho nesse jogo, mano Mano, tem passarinho? Será, mano? Sei lá, esse lugar aqui não parece um lugar muito amigável Passarinho, né? Ah É É domingo Não abre Faz o L Ó, os itens voltou aqui, hein? Eu tô com o pé na prisão Porque eu não paguei a pensão Usou o console pra abrir É, eu usei o console pra abrir o... O malucão lá do... Dos móveis, né? Mas aquele carinha ali eu não vou usar, não, mano Não, é domingo Ele não abre mesmo, não Eu vou fazer isso Não precisa Usar pra abrir se você quiser Pode crer, mas não, não, não quero não A letra de boas Ah, ó Liberei bastante espaço aqui Depois que eu coloquei pra construir algumas coisas Tô com o pé dentro da prisão Tô no terceiro mês Que não pagou a pensão Já tô no fim Escolou uma grana pra mim, patrão Tô com o pé dentro da prisão Galera, daqui a pouco eu tô indo lá pro World of Tanks Quem quiser acompanhar a gente ir, mano Desclamação World of Tanks Hoje eu acho que vai ser o último dia, mano No gameplay do World of Tanks, tá? Se você quiser dar aquela moral, mano De ajudar a nós aí E também, né? Obviamente, jogar com a gente Fica à vontade Hoje a gente tá jogando tir baixo Então dá pra todo mundo ir jogar, mano É dica Não tem o PC Aí faz o N, né? Essa música é braba, mano Trio parada dura Eu quero que brisque meu nome da sua agenda Se esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser remédio Pra curar o seu tédio Não te satisfaz Sem dizer o seu palhaço No que sempre quis Telefone Todo fim de festa toca essa Ressuscita 30 pingus Cantando com a alma Em pleno golgó Mano, é essa aí, meu irmão Levanta até defunto, mano Até os bêbados apagados Levanta pra cantar junto, mano Caralho, olha isso aqui, mano Eu quero que brisque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Ei, já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio E não me satisfaz Pô, é muito bom, mano Essa música Clássico do clássico, tá? Isso aqui é raiz brasilidade, mano Telefone do Já plantou? Já Essa parada aqui venceu Nossa senhora Não, agora acabou, mano Não, aqui acabou, galera Aqui, não Agora acabou, mano Agora leve Acabou, mano Água abaixo Aqui fodeu Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Tá bom, mano Vou parar de cantar Essa minha voz vai pro saco de novo Tô de boa, vou só ouvir Tipo, vou poupar os seis Vou poupar os seis Vou poupar os seis Canta mais Fica lindo no YouTube Galera aí do YouTube Desculpa Me empolguei Foi mal Caralho, 329 Ganhou graninha Este é o exemplo da vida Mais dois na mesa Doze, garçom Traz mais duas marvadas Meu amigo Já bate o copo assim No balcão Lembrou a piada do Bebum Falando que estava mal Porque teve deslocamento de órgão Que o fígado tinha ido pro saco Caralho Essa eu nunca tinha ouvido Porra, muito boa Urto por dentro Pegar minha sopinha aqui Caralho, pegar uma picareta Meu irmão Uma picareta Nada de depressão Os patos salvam vidas Realmente Foi os patos mesmo Os patos tem um antidepressivo Pesado ali Dentro E aí, minha filha Más notícias É, mas Ele tá Bem ruim, mano Ele não pode nem falar mais Ele tem uma doença A infecção fungal Não é? É Muito Muito tarde pra salvar ele Mas Se você viu alguém mais lá Ahn Cara, e aí, mano Eu falo pra ela Da treta toda lá, mano? Será que eu falo pra ela? Ixi Agora eu tenho decisão, hein? Tipo assim Posso esconder, né? Sim Então tá Encontrei um dispositivo Chamado Osrat E um amuleto Amuleto? Bem, não me fale mais Eu não quero saber E eu não quero Ser envolvido nisso Ah, então tá bom Você tem alguma ideia Do que tá acontecendo? Eu não tenho nenhuma resposta Eu não tenho todas as respostas Mas talvez você encontre elas No Porão do Necula B Tem uma porta lá embaixo E o password pra ela É Lucas Só seja cuidadoso E me deixe saber Se você receber Alguma Informação Alguma informação Então tá bom Bora lá Pô, mas ela não deveria Me dar a porra do passaporte Já, mano? Ao invés de me ficar Mandando pros lugares Kratos Quando saiu o voto De Dyson Sphere No canal de lives Amanhã, mano E amanhã Deve ter live De Dyson, inclusive Passar aqui, mano Na No construtor Deixar os material Aqui já Lembre-se que Antidepressivo Tira o tesão Na vida real Sério? Eu não sabia disso, não Não Cagava dessa ideia, não, mano Acho que deve depender, não Porque tem Muitos tipos De antidepressivo Ele tira o libido Caralho Fragava dessa ideia, não Quase todos tiram a vontade De fazer sexo Só a bupropiona Que não interfere O resto interfere Mas por que, mano? Obviamente tem alguma coisa A ver com, né Neuroquímica A situação neuroquímica Como o remédio age Ia sair com o cara Que tomava Chamei pra transar E não foi É, mano Mas, né Impreensível Nesse caso Se for real mesmo Via serotoninérgica Quer que explique? Pô, mano Tenta É, explica aí Não tô fazendo nada Mas tenta ser simples Pô, aparentemente Você entende Ah, foi mal, mano Não roubei na sua cara, velho Pô, você tá ligado Ah, foda-se Mano, como é que eu vou pôr Temos três neurotransmissores principais Que os antidepressivos agem A noradrenalina A dopamina E a serotonina Serotonina É, eu tô ligado Deixa eu ouvir falar de todos Dessas daí É que eu menos sei Como funciona De fato É a Neuro... Como é que é? A noradrenalina Mano, como é que eu vou Não pôr nessa porra Então Ah... Nossa, isso aqui Tá exigente Pra alugar, hein Porra, velho Será que eu vou ter que arrombar essa bagaça? Deixa eu ver Ah, o período ficou pronto Nice Ah, é isso mesmo É até bem fácil, na verdade Oi Ah, minha filha Foi mal, velho Faz um L Tem que entrar aqui, velho Cadeira A via de excitação faz parte da via de serotoninérgica E aí Como a bupropiona Age apenas na neuroadrenalina e dopamina Ela não interfere Ah, então quer dizer que A serotonina Você Influenciar a via da serotonina no cérebro Influenciando a libido É isso Esse é o ponto, então O segredo, então, da libido Tá na serotonina Pelo que deu pra entender Pelo menos Mano, isso aqui dá pra quebrar Parece que sim Ou não Se alguém tiver curiosidade Tenta ler sobre o sistema límbico Límbico Dá pra não querer se matar depois É, mano Quando você começa a entender Como a natureza funciona Às vezes você fica meio Meio choque Tem alguma coisa aqui, cara E calma, brigadão aí Pelo sub, meu querido Tamo junto, tá? É nóis, mano Devedura de Cenoura Lua Pega o raio Será que tem alguma coisa a ver Com aquele rádio? Mano, mas tem alguma coisa aqui, véi Deixa eu pegar aquele rádio lá Não, não Não, não tem nada, não Tá limpo Eu não fiz nada Cuidado, hein, rádio Seu tá na reta, hein Ai, caralho Ai, caralho Bateu Mas que porra é essa Que bosta é essa Que bosta é essa É, eu acho que depois É, eu acho que depois eu entro ali, né Quem é você? Meu nome é Claudio Juarez Então Senha Lucas Tá certo Tá certo Vem Então Vem aí, ô Claudio Juarez Eu não peguei a ideia desse rádio, tá ligado? Eu encostei no bagulhinho lá Mas não faço nem ideia do que seja Tem treta aqui Ah, eu preciso do Salve, Dragon Obrigadão aí, meu querido Por ter convidado o seu sub de Prime Pra um subzão padrão Inclusive, pra mim, é nice demais Vamos junto Tá fechado Certo, dá pra abrir Tem uma pique, não dá Dá pra quebrar Mano, meu cara quer cagar, mano Caralho, galera Porra, mano Eu tenho que ir arrumar um lugar Pra dar uma, né Defecada, mano Se eu comer ou beber mais Eu tô fudido, mano Tira Oxi, o negócio abriu sozinho, velho Porra, essa Caralho, achei uma privada Noossa Calma aí, galera Eu vou parar aqui Porque agora o negócio Ficou um pouquinho Que sinistro Que curioso Vou contar mais limpo que o chão E insiste em usar a privada Esse é meu patrão Ai, diga Para os brigadões Os brigadões Estamos junto, meu querido Será, mano Que a gente pegou o rádio aqui? Pegou nada não, hein Que porra é essa, velho Do é que tem gente O que é que você красивou? Você pode ir Minha 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 Ah, vamos lá. Vamos conversar aqui. Claudio Juarez. Por que você tá aqui? Como você sabe meu nome? Eu sei o nome de todo mundo que vive em Open Sewer, mas eu acabei de falar ali na entrada também, né? Bem, exceto aqueles que estão aqui ilegalmente. Eu tenho acesso ao database de todas as informações sobre você. Naquela entrevista, eu sei tudo que você... Tudo que eles sabem sobre você. E você? Ah, você pode me chamar de Anya. Isso é tudo que eu vou te dizer por agora. O que é esse lugar? Esse lugar, um homem chamado Hans vive aqui. Uma pessoa estranha que experienciou alguma coisa. Traumática. Ele é obcecado por um certo túnel. Mas antes, eu vou te dizer alguma coisa a mais. Eu preciso de sua ajuda. Preciso que você encontre o Hans. O que eu vou ganhar se eu te ajudar? Informação. E algo que você realmente precisa. Você vai ver depois que você encontrar o Hans. Você tem que confiar. Eu posso te ajudar. Obrigado. Ah, aqui estão as chaves para as minas. Nessa sala. Você tem dois dias. Como é que é? Tem dois dias que o Hans saiu. E ele tem um chapéu amarelo lá. E pegou uns glow sticks, né? Aqueles bagulhinhos lá. Aqueles palitinhos luminosos. Se você ver eles, tenta seguir eles. Boa sorte, Juárez. Ah, o bagulho tá ficando meio estranho, né? Tá ficando meio estranho, né? Sabe por que eles usam telas na entrevista? Você fala na entrada de Obensur? Sim. Isso é estranho. Qual o seu número na tela quando você foi para a entrevista? Mano, qual que era o meu número, velho? Eu não lembro. Eu vou olhar no YouTube. Ah, o número tava numa tela? Ah, 4027. Mano, você acredita que eu ia chutar esse número, velho? Inclusive, é o único que ele fala com certeza. Se você for pensar. Era 4027. Ok, eu tô checando alguma coisa. Você lembra como você chegou aqui? Você lembra de alguma coisa estranha? Alguma coisa vermelha? Pô, sei lá, velho. Magulho bizarro, mano. Claro que eu lembro. Não, não lembro de nada. Eu acho que eu vi alguma coisa. Eu vi umas vacas vermelhas. Acho que eu não lembro de nada, né? De nada, velho. Mas se ele for do governo, Daniel, o governo já sabe das paradas, pô. Cara, eu não lembro, velho. Isso é o que eu pensei. Como assim? Desculpe. Mas eu tenho que procurar isso. Eu não posso te falar nada ainda. Qualquer forma, qualquer outra coisa? Ué, velho. Sei lá, mano. Que bizarro, velho. Oi. Olha a chave. Não está disponível ainda na versão atual? Ah, é sério? Não! Faz o L, mano. Cara, e aí? Ô, Daniel, isso aqui é o limite da história? Tem outras missões, né? Eu vi ali e tal. Tem a questão do bazar. Mas, aparentemente, o bazar então não deve existir ainda, né? Já que, no final das contas, não avança mais do que isso aqui. Isso aqui é o caminho para pegar o bazar. Responda, Daniel. Eu quero saber, Daniel. É o limite da main quest. Ah, então é isso, mano. Cara, esse jogo eu vou fazer questão de acompanhar os movimentos. Vai liberando as coisas, eu vou ir fazendo. Dá até para jogar mais, mano. Para falar a verdade. Um dia que eu tiver afim de jogar ele, eu vou jogar. Porque ainda tem muita coisa para fazer, né? Tem muita coisa lá no prédio para melhorar. Transmissão secundária. Cara, esse jogo é muito bom, velho. Cara, esse jogo é muito bom, mano. Cuidado que o desenvolvedor tem com ele. Mano, esse jogo é maravilhoso, velho. Ele está fazendo um rework no bazar. Antes ele era meia bomba. Aí eu devo estar mudando completamente. Ah! Cara, o jogo é de 2018, hein, mano? Ah, porque eles já refizeram muitas coisas, né? Ah, também.